e salve 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 né todos aí do meu canal aí Nirvana Tag né minha galera hoje eu vou tá mostrando para vocês aqui o top 6 ok lembrando que todos esses aplicativos aí né tá grátis aí na Play Store né se você correr vai dar tempo aí você tá baixando tá utilizando todos eles aí que se você gostar porque tá por tempo limitado que depois vai voltar aí o preço normal ok então são top 6 vocês podem correr na loja e tá baixando eu vou estar mostrando para vocês aqui é praticamente seis ícone pack e vou mostrar aqui um aplicativo muito top aí para quem até estudo não estuda também que é um aplicativo muito show de bola ok então primeiro Ico Pack que eu vou estar mostrando para vocês é esse aqui ó tá ativando a caneta né esse aí e vamos lá né vamos conhecer esse Ico Pack aqui como você já sabe aí eu já fiz um vídeo explicando né como você tá utilizando ele qual quando você baixa na loja você vai abrir aí que é o design dele assim ele é muito show de bola né lembrando que ele tem isso aqui é o início isso aqui é aplicar que você já aplica aqui mostra as formas dos ícone aqui a sugestão que não interessa nem configuração nem isso só o que interessa para a gente é o papel de parede você ver o ícone e aplicar ok então primeiramente eu vou mostrar aqui como é o ícone você vai ver que ele tem esse design aí é show de bola eu tô até usando ele é muito topzera esses aplicativos aqui um colega um colega perguntou se todos esses aplicativos aqui que aparece eu tenho no meu celular não minha galera isso aqui são exemplo de tudo que você pode estar baixando na loja e como vai ficar ok tipo esse jogo aqui de sinuca o AVG que é o antivírus essas parada toda né ele mostra como vai ficar os ícones ok então vamos lá primeiro vamos ver aqui o papel de parede que também interessa a gente tem um papel de papel de parede é muito topzera quem me segue lá no meu estragão já viu que eu mostrei esse íncom pé aqui lá no meu estragão tá lá no ingvt quem não viu aí que não me segue no estragão é de gusti corre lá e segue lá o meu estragão então vamos lá então vamos aqui né na forma de aplicar como você vê aqui o design é totalmente diferente dos outros já é tudo escrita como eu uso aí a nova laus né lembrando você tem que ter uma laus né tem aí tem celular que já utiliza ele assim já usa sem sem laus sem nada tá eu vou mostrar para vocês aqui na prática como ele fica tá vendo fica esse detalhe aí eu vou mudar aqui para minha tela aqui ó como você pode ver aqui eu vou abrir aqui as redes sociais minhas né como você pode ver aí como fica ele é com esse design bem diferente o estragão ali como você viu aqui ó deu uma mudado o ícone daqui ó o face é esse aqui ó você vê que ele muda totalmente o design da dos ícones ok então fica desse jeito aí então vamos tá mostrando aqui o segundo que o segundo vai ser esse aqui e vamos lá ver aqui como é que ele vai ficar isso aqui você fez esse é na primeira vez aparece isso você já viu o design ali em cima como é que ele fica aperta aqui nos três tracinho aqui ó tá vendo aperta aqui e é o mesmo esquema o ícone o ao peipi o modo ali de você ver e o aplicar então vamos ver aqui o design dos ícones ó bem coloridão você pode ver muito topzera né então vamos aqui ver usar o peipi aqui lembrando que todos eles aí vem usar o peipi bem legal aí que você pode tá aplicando alguns ao peipi desse ok se não quiser não aplica então vamos aqui na questão de aplicar vamos escolher aqui ó aqui já mostra as lauxa tudo que ele é compatível tá vendo tudo isso aí que tá assim preto e branco são lauxa que eu não tenho instalada que cada aparelho se você quiser instalar uma ou duas ou mais lauxa está lá sendo que eu só utiliza nova lauxa então apertou ali espera um pouquinho volta para sua tela principal você viu ali que já deu uma alterada aqui ó já ficou tudo as bolinhas e vão para minha tela aí como você pode ver aqui ó mudou bastante ó tá tudo em bolinha você viu que o estragã mudou todos eles mudou ó tá tudo coloridinho tudo bonitinho ó como você pode ver de uma mudada legal tá vendo então vamos tá saindo aqui e vamos tá mostrando agora aqui o terceiro income pack ok vamos tá abrindo ele aqui lembrando que tá tudo na Play Store é só vocês ir lá na Play Store tá baixando esse aqui minha galera é muito topzera vamos a mostrar aqui o papel de parede você vai ver o papel de parede nele é estilo aqueles desenho animado ó que show de bola ó muito top aí é para você tá usando ele ó você pode botar aqui a hora essas parada toda é bem radical aí eu gostei aqui então vamos tá aqui mostrando para vocês o íncone você pode ver que é tudo coloridinho não só tem esse não tem vários tá ó tem vai só que aqui é mais organizado é tipo pintado feito a lápis aí pintado vamos agora aqui aplicar aí aqui manda você escolher qual a lauxa que você tá usando eu tô usando aqui a nova lauxa e vamos lá vamos esperar aqui um pouquinho e vamos ver como você vê ali já mudou quando você usa logo tem um colega meu que falou nosso meu não ficou é porque você tem que aplicar esperar um pouco que ele realmente vai logo mudar de cara como vocês viu aí já mudou aqui vamos tá entrando aqui ó como vocês viu aí ó tudo mudado tudo mudado lá ó o estragão youtube o croz meu fez só tudo mudado tá vendo ficou tudo show de bola vamos abrir aqui ó como você pode ver aí eu mudou totalmente ok então vamos lá então vamos agora aqui o quarto do in compact isso aqui é para deixar seu celular aí minha galera topzera aí para invejar aí o celular dos seus amigos né quando seus amigos ver nossa show de bola esse aqui estilo aquele outro acho que é o mesmo desenvolvedor vamos tá vendo aqui os papéis de parede ó é o mesmo desenvolvedor daquele outro só que eu acho que você quer no estilo um pouco diferente ó lá esse aqui já é tipo aquela pintura assim pá tá vendo ó já é um pouco mais diferente do que aquele outro tá vendo então vamos tá aplicando aqui ó nova lauxa e vamos esperar um pouquinho só você aguardar que você já vê que já mudou aqui ó tá vendo ó aperta aqui você vê ó o detalhe como fica isso dá um charme galera legal aí no celular lá mudou tudo ficou tudo tipo uns play tá vendo é estilo play ó lá tudo colorido aí tudo show de bola ok então vamos vamos agora aqui para o quinto e com pec né que esse aí ó corre lá na loja minha galera aproveita aí que tá grátis por tempo limitado tá você não correr logo quando chegar lá vai tá pago esse aqui já tem um papel de parede bem legal ó bem bonito eu adoro papel de paredes assim a minha galera minha marro vamos esperar aqui fazer o carregamento dele vamos esperar aí vão meu filho vamos esperar aqui para abrir aí para gente ver olá minha galera que lindo nós adorei esse papel de parede design dele muito show show de bola aí gostei ó tem vários dois aí demora um pouquinho para carregar mas é topzera aí então vamos aqui aplicando né para gente logo ver como é que vai pegar esse esse com pec aqui para gente vamos aqui tá esperando vamos aguardar vamos ver aqui se já mudou ó já mudou você vê que o design dele parece igual o outro só que tem uma forma mais diferente ó o instagram já fica mais colorido esse aqui ó tá vendo já fica mais diferente é quase imitando o outro mas esse é mais legalzinho assim dá uma cozinha mais detalhadinha né show de bola aí minha galera fala a verdade aí muito top corre lá na loja e baixo então outro aplicativo que eu vou mostrar para vocês aqui minha galera e esse aqui não vai ter como eu fazer o teste porque a câmera desse meu celular que quebrou atrás mas é esse esse aplicativo aqui ó que ele é de escanear as coisas minha galera você tem um livro aí você bota para escanear ó top scan pro você vê que ele tá pago na loja se você correr aí para baixar minha galera você vai pegar ele de graça só é bom para você escanear qualquer coisa você tá na rua que escanear um papel de banco escanear uma conta de luz você estuda que escanear eu perdi o meu meu dever de ontem pega o caderno da da colega aí eu do colega escaneia e já vai ficar salva aí no teu celular muito show de bola tem como você escanear pela câmera ou jogar na galeria é um aplicativo aí muito top minha galera ele tá pago vou mostrar para você aqui ó top scan pro eu vou botar aqui na loja para vocês verem que ele tá pago aqui aqui ó tá vendo ele aqui minha galera ele tá pelo preço aí ó de dois reais e setenta e nove centavos se você correr aí você vai pegar ele aí grátis minha galera grátis grátis essa aqui é a parte dele ó do design ó como ele escaneia os livros tá vendo ah meu colega me presta aí seu livro você tá com preguiça de copiar bota a câmera em cima do caderno aí vai escanear ó fica muito top lá ele escaneia vai ficar salvo aí ó o dever da colega você quer escanear aí um livro com alguma coisa aí você poxa escaneia lá muito topz ele ele tá pago como eu mostrei para vocês tá no preço aí de dois reais setenta e nove só se você pega ele aí agora minha graça não vai pagar nada você vai pegar ele de graça aí e ele é muito topzera não vai ter aquelas parada de anúncio porque é grátis nada vai ficar muito top aí no seu celular e você ter esse top scan pro ok então corre aí antes que termine as falta três dias para terminar e é isso aí só tirar um print dos aplicativos aí que eu fiz hoje o top 6 e isso aí não esquece aí de antes de sair do canal ó deixa aí para mim ó o like né para fortalecer minha galera e se inscrever no meu canal segue lá o meu estragão que que o meu estragão é esse aqui ó ó de gust segue lá o meu estragão lá e é isso aí forte abraço aí no coração de todos e até o próximo vídeo